O projeto do novo Distrito Industrial de Barão de Cotegipe teve suas obras retomadas. Ele vai ser localizado às margens da BR-480, saída para São Valentim. Segundo os secretários de obras, ainda no mês de agosto, foi realizada a recolocação da rede de energia elétrica, que impossibilitava a construção de novos empreendimentos. Segundo o secretário, os próximos passos são a rede de energia trifásica e a colocação da rede de água e esgoto. Em São João da Urtiga, foi recebida uma verba de emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil. E com esse valor, foram adquiridos cerca de 30 itens para uso na unidade básica de saúde. De acordo com o prefeito, cerca de R$ 49 mil da emenda foi destinada para a aquisição de um veículo SPIN no valor de R$ 69 mil, sendo o restante utilizado para recursos próprios do município. A Secretaria Municipal de Assistência Social, junto com o CRAS de Ponte Preta, em parceria com a EMATER, efetuaram a distribuição de mudas de hortaliças e de adubo para participantes em um dos grupos de convivência do CRAS. Também receberam orientações referentes ao plantio. A Prefeitura de Jacutinga realizou a entrega de mais de três prêmios do Programa da Nota Fiscal Gaúcha, referentes ao mês de setembro. O município participa dos sorteios mensais dos três prêmios, no valor de R$ 300, R$ 200 e R$ 150.